Fala pessoal, estamos ligados em todas as novidades do mercado e a novidade do momento é que o Vantus que começou suas atividades em 2019 como um clube de vantagens colaborativo, agora é uma plataforma para o sucesso, muito mais completa e ficou irresistível com o modelo multi negócios, agora além dos incríveis e exclusivos descontos que só o Vantus tem, outros serviços surgiram também na operação, como por exemplo o Vale Saúde Sempre, que é uma alternativa para quem não tem convênio médico, mas quer realizar exames e consultas particulares pagando um preço bem menor, tem também assistência funeral e seguro de acidentes pessoais e também todo tipo de seguro pessoal e empresarial em todas as seguradoras do país e todos esses benefícios são extensíveis a família e o consultor ainda ganha bônus em rede, um destaque especial, é que a empresa agora tem produtos de venda direta, é isso aí, uma marca exclusiva de altíssima qualidade para o empreendedor Vantus fazer dinheiro com vendas, não são produtos Vantus, são produtos Sun Life mas para se tornar um consultor Sun Life você precisa ser um associado Vantus, a marca Sun Life tem uma identidade única e seus produtos estão no mercado que mais cresce no Brasil e no mundo o mercado de bem-estar e saúde e o mercado de beleza, são produtos de altíssima qualidade, qualidade internacional e com valores muito competitivos e o associado pode ganhar até 100% de margem de lucro na revenda são nutracêuticos, linha capilar, chás e perfumes, para vocês terem uma ideia da qualidade dos produtos só na linha de nutracêutico, a Sun Life traz o que muitos consultores chamam de kit da beleza em juventude um colágeno verizol exclusivo para a pele e o ácido hialurônico em cápsula que são considerados pelos dermatologistas a fórmula do rejuvenescimento mais moderna que existe mas para quem quer emagrecer ou relaxar, a Sun Life vem com uma linha de chás in natura e solúveis focados na perda de peso, redução de medidas e suplementação alimentar inclusive com o chá Thermo Energy, um potente termogênico para quem treina ou pratica atividades físicas se você quer suar, essa é a bebida ideal a linha capilar da Sun Life tem surpreendido até os mais críticos pois os produtos são 100% naturais e veganos atendendo as exigências de quem se preocupa com o meio ambiente, com a vida animal mas não abre mão de alta tecnologia e resultados efetivos para suas madeixas e é claro, a Sun Life não poderia deixar de lançar uma linha de perfumes Pocket a empresa se preocupa em buscar as fragrâncias mais vendidas no mundo e garantir que a fixação dos perfumes seja de 8 a 12 horas tem gente dizendo por aí que os perfumes chegam a fixar 24 horas ou seja, é venda garantida então esqueça tudo o que você sabia sobre o Vantos apenas como um clube de vantagens e vale a pena conhecer esse Vantos 2.0 que muitos estão falando por aí se você quer ganhar dinheiro em rede não tem como não falar dessa plataforma multi negócios que bonifica de tantas maneiras diferentes e fique de olho em nosso canal pois vamos procurar saber mais sobre esse novo modelo de negócios e sobre os produtos da nova marca Sun Life e em breve voltamos para contar tudo para vocês não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal beijo do News e aí e aí e aí